Para começar, vocês vão fazendo de pouco a pouco, que tons de verde tem quantidade, tons de vermelho em quantidade, tons de rosa em quantidade, então vamos comprar seis vidrinhos apenas, e essa é a minha opinião, para quem pediu assim, para iniciante, compra seis vidrinhos, que você dessas cores aqui, vocês vão fazer outra, ok gente? Desculpa, estou balançando, estou batendo aqui, então essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham entendido, é para nós mesmos que somos iniciantes, essa dica aqui é para nós que somos iniciantes, olha que gracinha que ficou, olha o tom que fica aqui, como fica bonito, olha, está vendo? O vermelho fez rosa, o azul escuro fez o azul claro, o verde escuro fez o verde claro, o preto com branco fez o cinza, está vendo? O amarelo escuro fez o amarelo claro, o vermelho com verde fez o marrom, e por aí vai, vamos começar assim dessa maneira, que simples, que todo mundo vai começar a pintar um pouquinho, todo mundo vai ter, não vai ter dificuldade não, vamos começar assim do pouco, ok gente? E só tenho que agradecer a vocês, a todos meus amigos, todos, todos que estão sempre escrevendo, que graças a Deus bati a meta dos 100 mil inscritos, graças a Deus, louvado seja Deus, só tenho que agradecer a vocês, pelo esse carinho e pelos comentários maravilhosos que vocês mandam para mim, só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, e a todas vocês, e peço que vocês dêem o seu like aí, se for da vontade, se vocês gostaram, não esquecendo de dar o like, gente, que é importante para mim, eu tenho que pedir, é claro, né? E se possível, se inscrever no meu canal, compartilhar com parentes e amigos, e vamos começar a pintar, gente, ok? E aí, não vamos ficar parada, não vamos ficar pensando em coisas que nós não devemos, não vamos ficar na tristeza, depressão, mande embora a depressão, ok gente? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, que nada mal entre nas suas casas, ok gente? No seu coração, que Deus esteja presente com todos nós, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, um beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus.